E aí, você viu na televisão, na internet, de que estão pesquisando um novo átomo para ser inserido na tabela periódica? Não viu? Então fica ligado porque pode ser um assunto que caia no INB, no concurso do INB, que é Indústrias Nucleares Brasileiras. Se você se interessa por esse tipo de assunto que está relacionado à química, com foco em concurso público, já vou pedir para que você assine o meu canal para nunca mais perder os meus vídeos e ficar ligado nos assuntos que caem em química nos concursos públicos, beleza? Então, assine o meu canal. O que acontece? Existe um físico japonês chamado Idetweni, que está investigando a criação de um elemento químico novo no laboratório. E que, quando ele for identificado, ele vai ter o número de prótons igual a 119. Esse número de prótons igual a 119 vai dar o nome a ele, que vai se chamar Ununenio. Ununenio vem do latim 119, que é justamente o número de prótons contidos no núcleo desse átomo. Eles estão investindo muito dinheiro nisso e, se a gente for ver, ao longo da história, a gente teve a inserção de um novo elemento químico artificial, digamos de passagem, em 2011, e um outro em 2015. E há uma grande tendência de que realmente esse físico japonês, o Idetweni, consiga identificar esse Ununenio. E aí, a gente vai ter um novo elemento na tabela periódica. Lá em 1869, o Dmitry Mendeleev já tinha previsto esse elemento. Ele não deu o nome de Ununenio, mas ele identificou que seria um elemento no nível 8, ou período 8 da tabela periódica. Se você tem algumas dúvidas sobre a tabela periódica, ou vai prestar esse concurso do INB, acompanha comigo essa tabela periódica no meu computador super legal, que eu achei na internet, e que eu quero compartilhar com você. Espero que você goste e seja de bastante utilidade para o seu aprendizado de química. Vamos lá? Então, concurseiro, concurseira, o que o INB faz? Indústrias nucleares do Brasil. Eles são os únicos autorizados pelo governo federal, está lá no site do INB, a extrair e processar o urânio. E por que eu acho que essa questão sobre o novo elemento da tabela periódica pode cair nesse concurso do INB, agora em 2018? Porque se a gente for ver o urânio, ele está no sétimo nível, ou período da tabela periódica, aqui, entre os átomos 89 até 103, que é as séries dos actinídeos. Então, vamos relembrar o que é período. Período é a linha da tabela periódica, ou nível. Aqui está o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Então, o urânio foi o último elemento descoberto do sétimo nível na tabela periódica, ou o sétimo período. Ele está entre o elemento 89 e 103. Aqui destacado, a gente encontra, então, o urânio, que é radioativo e contém 92 prótons. Então, esta tabela vai te dar todos os elementos que a gente já conhece. E o 119, que é o urânio, que o físico japonês Idetuênio está tentando identificar, ele seria inserido, olha só, a gente só tem até o 118, ele seria inserido no 119. Ou seja, ele iria adicionar mais um nível na tabela periódica. Então, pode ser que seja uma questão que caia no concurso do INB, já que todos os elementos que são artificiais, ou seja, aqui, cadê o plutônio? Aqui, o plutônio. A partir do plutônio, a partir do número atômico 94, todos os elementos são artificiais. E, então, a gente tem o 95, que é artificial. E olha só esse simbolozinho no 95. Ele remete ao quê? A ideia de radioatividade, né? 96, radioatividade. 97, radioatividade. Isso significa o quê, gente? Que a partir do plutônio, que é o último elemento natural, né? Que a gente encontra na natureza, aliás, não artificial. A partir do 94, né? Ou seja, de 95, até o 119, quando ele foi descoberto, vai ser o quê? Um elemento radioativo. Os elementos radioativos, eles têm várias aplicações. Eu vou mostrar para vocês a aplicação do cúrion, que tem o número atômico 96, porque é justamente o cúrion com o número atômico 96, junto com o... Vamos ver aqui. Vanádio, que é o número atômico 23. Está aqui. O 96 com 23 somados vai dar o quê? 119, que é justamente o número de prótons do núcleo, contidos no núcleo do novo elemento químico, que provavelmente vai ser descoberto em alguns anos, que é o nunênio. Vai estar aqui, 119. Então, a soma do núcleo do átomo de cúrion, que esse átomo é artificial, ele é utilizado em instrumentos científicos. Por exemplo, uma aplicação dele é analisar minerais, onde o ser humano não consegue estar, por exemplo, na Lua. Então, o cúrion, ele analisa minerais, ele é radioativo, porque ele está acima do plutônio, que é 94. A soma do núcleo dele com o vanádio, que é 23, vai dar-se 119. E aí, vai gerar o nunênio. Então, esses dois átomos, o vanádio e o cúrion, em uma reação de fusão nuclear, é justamente o que o físico japonês está tentando fazer. Uma reação de fusão nuclear entre o cúrion, com o número atômico 96, e o vanádio, com o número atômico 23. Essa tabela vai te mostrar outros elementos, mas eu só quis focar aqui no vanádio e no cúrion, porque são os dois átomos em que o físico japonês está fazendo os experimentos dele. E o plutônio, que é o 94, que a partir do plutônio, são todos elementos artificiais, ou seja, encontrados em laboratório. Certo? Então, eu vou colocar este link para vocês acessarem essa tabela, que ela é bem interessante, ela mostra outros elementos e aplicações na nossa vida. no nosso dia a dia, ou em uma aplicação real, no caso, o cúrion não é do nosso dia a dia, analisar minerais, mas ele tem uma aplicação. Então, essa tabela, ela te mostra todos os átomos e as possíveis aplicações de cada átomo. Eu vou ficando por aqui, espero que isso tenha te ajudado a estudar um pouquinho sobre a tabela periódica. Vou mais uma vez pedir para você assinar o meu canal, não deixe de assinar o meu canal, dê um curtir para mim, isso me motiva muito a produzir conteúdo para você. E deixe um comentário aqui, o que você achou, qualquer coisa. Deixe um comentário que isso me motiva muito, saber que você está interagindo comigo, certo? E se você precisa revisar química, conceitos de química do ensino médio, já vou te pedir então para você acessar aqui embaixo, para clicar, para baixar os meus resumos de química. Ao todo, eu vou ter nesse PDF 80 resumos que engloba todos os assuntos do ensino médio. Por enquanto, ainda não tenho os 80, mas ele tem 60 páginas. E eu quero que você baixe se você precisa revisar a química, beleza? Então, é isso aí, me despeço de você por hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchau! Um beijo, até mais, tchau!